Imagina você que tem israelenses, palestinos, convivendo no dia a dia a partir de uma lógica que é uma lógica de derrotados e vencedores, uma lógica de ameaçados e ameaçadores, etc., mas que esses caras estão produzindo. Eu acho muito importante a gente revisitar essas produções artísticas para entender como esse diálogo, que muitas vezes não se dá, acontece na prática. Você sabe o que foi a Guerra dos Seis Dias? O historiador Michel Guermann é o convidado da vez do podcast Matéria Bruta. Michel analisa aspectos dessa guerra que redesenhou o mapa do Oriente Médio, refletindo sobre os impactos da participação de potências imperialistas no desenrolar do conflito. A Guerra dos Seis Dias, na verdade, antes de falar o que ela foi, no sentido mais clássico, eu acho que é importante dizer que ela mudou a cara do Oriente Médio. Quer dizer, o Oriente Médio é um antes da Guerra dos Seis Dias e outro depois da Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias foi, no sentido mais estrito da descrição, uma guerra que acontece entre os países que fazem fronteira com Israel e Israel. Israel começa a guerra a partir da ideia de que ele está na iminência de ser invadido. e aí, nesse sentido, ele ataca. E a impressão que Israel tem é que está se tratando de uma guerra que vai durar muito tempo. Só que, ao contrário da impressão inicial, a guerra se desenrola em seis dias. Em seis dias, Israel conquista mais territórios do que ele tinha até então, derrota todos os países que estavam em guerra com ele e se transforma numa potência militar, econômica e social numa região em que, até então, ele era visto como algo transitório. Por um lado, é uma vitória militar, é uma vitória de política retumbante. E, por outro lado, acho que isso que é interessante da Guerra dos Seis Dias é que ela coloca Israel numa situação de sinuca de bico. Israel derrota países como o Egito e a Jordânia e permanece, a partir de agora, com populações que não são nem jordanianas nem egípcias. São populações palestinas. E, a partir de então, Israel toma uma decisão que é uma decisão que custa muito caro até hoje, que é a decisão de ocupar as populações que foram conquistadas naquele momento. sem saber muito bem o que fazer com elas. Então, você tem vários elementos na Guerra dos Seis Dias. Tem o primeiro elemento que é o elemento militar, o segundo elemento que é o elemento político, e o terceiro elemento que é o elemento de ocupação. Militarmente, não há dúvidas que foi uma vitória das mais fantásticas e espetaculares da história dos exércitos. Você derrotar cinco países em seis dias não é uma coisa simples. politicamente, muda e altera o equilíbrio do Oriente Médio para sempre. E, em termos de uma política muito específica, que é a política interna de Israel, Israel tem que lidar, a partir de agora, com a ocupação de uma população que não quer ser ocupada. A partir de então, você começa a ter justificativa de práticas mais radicais. Os grupos já existem, porque o conflito palestino-janense não começa em 67, começa, na verdade, no início do século, no século XX. se desenvolve de maneira muito esporádica. A partir de 1948, com a saída de grande parte da população que lá vivia para os países limítrofes de Israel, alguns deles vão para a Cisjordânia, outros vão para a Gaza, outros vão para o Egito, outros vão para o Líbano, outros vão para a Jordânia, etc. E o que acontece, a partir de 67, é que, imagine você, que esses grupos de pessoas que foram expulsos, saíram, fugiram, etc., etc., eles vivem na Cisjordânia, por exemplo, e, a partir de então, eles começam a reencontrar aquelas pessoas que, na narrativa deles, os teriam expulsos. Isso cria um fermento de uma militância, que é uma militância muito poderosa, que é uma militância que, a partir de agora, percebe os israelenses como uma força expansionista, que se expande naquelas regiões e que, na perspectiva deles, e é muito importante, na minha avaliação, tem gente que vai discordar de mim, mas entender a centralidade do conceito de narrativas. Aqui você tem um povo que imagina que vai ser destruído por conta de um discurso produzido pelos povos ao redor, que é o povo judeu, você está falando aqui de vinte e poucos anos depois do holocausto, e um outro povo que percebe esse grupo, um grupo expansionista, os caras que se expulsaram em 48, agora voltam para cá. Essa narrativa cria um fermento para o enfrentamento, que até hoje a gente vê resultados. A partir de 56, você começa a ter a participação de potências imperialistas no Oriente Médio, principalmente a partir da guerra que desenvolve no canal de Suez. Mas é a partir de 67 que, efetivamente, a divisão na Guerra Fria se dá de maneira mais consolidada, que você começa a ter um apoio mais direto, objetivo e claro dos Estados Unidos em relação a Israel, mas também da Anão Soviética em relação aos países árabes. A questão Palestina, nesse sentido, passa a ser uma questão muito simbólica. Não só uma questão local palestino-israelense, mas principalmente uma questão que localiza todo o problema da Guerra Fria, dos não alinhados, do imperialismo, dos países que têm uma população que se percebe como humilhada e derrotada, etc. E aqui os palestinos passam a servir na narrativa da Guerra Fria típica como aqueles que são derrotados e que merecem um ressarcimento por isso. Então, há um uso político muito claro, a partir de 67, dos palestinos como os maiores derrotados dessa perspectiva imperialista, segundo eles, da Guerra Fria. O que é muito importante para a gente entender o que está acontecendo hoje em Israel. Essa narrativa mobiliza muito as perspectivas de lado a lado. Para além das questões militares, políticas, etc., tem uma outra questão que é fundamental nessa narrativa que acaba produzindo uma narrativa cultural, uma narrativa artística, uma narrativa de lado a lado que tenta descrever, que tenta analisar o que acontece a partir de produções que são produções de artistas. Os historiadores escrevem, jogadores de futebol fazem gol, artistas desenham, pintam, fazem poesia, etc. E eu acho que é muito importante entender toda essa complexidade, toda essa densidade, a partir do que se produz no campo. Porque imagina você que tem israelenses, palestinos, convivendo no dia a dia, a partir de uma lógica que é uma lógica de derrotados e vencedores, uma lógica de ameaçados e ameaçadores, etc., mas que esses caras estão produzindo. Eu acho muito importante a gente revisitar essas produções artísticas para entender como esse diálogo, que muitas vezes não se dá, acontece na prática. Pensar em como transformar esse diálogo num diálogo possível, apesar de ser um diálogo para além das mesas da política. Mas é um diálogo que acontece na arte, no rap, no rock, na pintura, na escultura. Isso acontece e essa revisitação eu acho importante para entender como é que esses caras falam com aqueles. Um exemplo muito bom é o exemplo do Daniel Baremboim com Eduard Said, que é a ideia de que meninos palestinos e israelenses podem falar tocando. E a partir da fala, da música, você começa a chegar a pontos mais interessantes, etc. Isso acontece, uma orquestra que acontece em Iramália, em Jerusalém, há anos. O Dard Said já faleceu, mas o Baremboim continua como uma referência importante. Mas eu gosto sempre de falar de dois poemas, que são esses dois poetas muito importantes, que é o Euda Mihai e o Mahmoud Awish. São, em última instância, poetas muito críticos em relação ao outro, mas também em relação às suas perspectivas. E há um diálogo impressionante entre os dois, que nunca se falaram, provavelmente. E a percepção dessa poesia, da poesia, sei lá, você pega uma poesia como Turistas, em que hoje a gente está vendo essa confusão toda em Jerusalém, a cidade velha pegando fogo, etc. E o Euda Mihai fala o seguinte, olha, isso aqui só vai ser outro lugar? A paz só vai chegar quando, em vez de falar sobre a muralha, o guia turístico falar sobre o homem que está levando verdura para a sua família. Quer dizer, isso é de uma força. Aí você vai buscar o Mahmoud Awish, que fala a mesma coisa. Quer dizer, eu estou sentado dentro do jornal, o cara está lendo do jornal, a gente pede a mesma coisa para tomar café. Meu nome é Mahmoud, o dele é Moché. A gente pode ser somente vizinhos na mesa, ou ele pode ser o assassino e eu que mato. Quer dizer, são questões em que, a partir dessa poesia, a partir da percepção de um poeta em relação à sua realidade, você pode entender o mundo de maneira muito mais radical e interessante. Eu acho que a poesia possibilita que você chegue a lugares que a política não alcança. Eu acho que quanto mais se demora para se resolver essa questão, quanto mais se demora para se perceber que não tem o que se fazer, a não ser se tomar decisões de lado a lado, que entendam que israelenses não vão desaparecer e que palestinos não vão sumir, a gente continua contando cadáveres e a decisão vai ser mais difícil. Eu acho que, lado a lado, os moderados já sabem que haverá dois Estados e que essa é a única solução possível que contempla a vida. Mas, enquanto os moderados sabem disso e não tomam decisões efetivas, os radicais continuam contando cadáveres, achando que a esperança de que tudo aquilo seja de um ou de outro continua sendo relevante. Enquanto essa esperança for relevante, a esperança da vida não é relevante. Te espero por aqui novamente em breve. Para você que curte História do Mundo, o Curta On está com uma novidade. Em dois episódios, a série Cuba, a Revolução e o Mundo faz um panorama do que foi a Revolução Cubana e seus impactos globais. Assista quando e onde quiser pelo Now ou pelo tamanduá.tv.br A Revolução Cubana e o Mundo